E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês a solução para fazer o Xiaomi Mi 5S voltar a ter som. Bom, o problema dele está nesse CI aqui, pessoal. Esse CI aqui é o WCD-9335, um CI gerenciador de áudio. Ele fica lá embaixo de uma blindagem, vocês vão ter que remover essa blindagem e depois vocês podem tentar fazer um processo de ressolda nesse CI. Tá, pessoal? CI acontece que ele gera uma solda fria por baixo dele e é por isso que o aparelho fica sem som. Então, você fazendo essa ressolda aí na temperatura de uns 375 graus, você consegue já fazer com que ele volte a funcionar de forma adequada, tá, pessoal? Lembrando que para a ressolda de CI, a gente vai usar sempre o fluxo pastoso, né? Por a gente focar a temperatura em um ponto muito específico, é importante aí que a gente utilize o fluxo pastoso e também, né, pessoal, isolar muito bem toda a região ao redor dessa placa. Nós podemos ver aqui claramente um conector plástico desse lado, nós temos um processador do aparelho aqui em cima, né? Então, se a gente não tiver cuidado de isolar muito bem essa placa, a gente pode acabar causando um dano maior ainda no aparelho que às vezes já estava funcionando e por conta de um reparo, não sei, de som, ele parou de funcionar, beleza? Então, tomar esse cuidado aí para que vocês não percam um aparelho ou tenham mais trabalho no reparo de um aparelho por besteira. Então, os anos 375 graus, o fluxo pastoso e a fita metálica para isolar os componentes ao redor, vocês vão conseguir aí reestabelecer o funcionamento desse cara. Se por um acaso não der certo, aí pode ser a situação de fazer um reballing ou, então, a troca desse componente, beleza, pessoal? Basicamente é isso, qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.